Música Plantar 600 mil mudas de girassol ao longo da nossa caminhada aqui para a Aparecida. Eu comecei de Mogi das Cruzes e confesso para vocês, já plantamos 500 mil e confesso para vocês que é muita coisa. Graças a Deus a gente está tendo apoio agora e toda a equipe está participando da peregrinação, o grupo do Geraldo aqui. Todos eles estão nos ajudando aí a fazer o plantio das sementes de girassol. Bom, esperamos que em breve a gente tenha aqui na estrada vários girassóis. Estou vindo pela Romaria pela primeira vez de Mogi das Cruzes, minha família já vem há alguns anos, está sendo uma oportunidade incrível inclusive de semear os girassóis que vão representar muitas vidas perdidas, que a gente possa ver essa vida em torno da Dutra até Aparecida. O que você achou da proposta da semente? O que você te sugere? Muito linda, maravilhosa. Esperamos que esteja em breve essa rodovia enfeitada por essa ação maravilhosa, muito linda. Legal. Ah, legal, a gente viemos aqui jogando, semeando a semente de girassol, em homenagem às vítimas da Covid aí. E é uma homenagem cinzela, mas de coração para nós aí, para todos os que a gente vai. Deus abençoe. E é uma homenagem cinza.